Obrigado, presidente, pela oportunidade de falar aqui no plenário. Eu quero discordar um pouco do meu colega Felipe Pobel, porque eu não acho que o pessoal tenha a capacidade de fazer nenhuma articulação ou nenhuma organização de nada. Esse partido é um partido totalmente desequilibrado, um partido que não consegue juntar A com B, B com C, nada. Para se ter uma ideia, eles estão falando aqui de uma política de segurança pública que tem uma aprovação de 75% da sociedade do Rio de Janeiro. 75% da sociedade do Rio de Janeiro aprova a política de segurança pública do governador Wilson Witzel. Mas eles aqui dizem que não, que está tudo errado. Eu gostaria de perguntar quando que o presidente da Comissão de Direitos Humanos, hoje presidido pelo PSOL, ontem presidido pelo PSOL, foi no enterro de algum policial militar. Não vai. Não vai. Agora, quando morre um vagabundo lá das comunidades que eles se dizem só vítimas, está lá todo mundo presente. Quando é para tirar foto com touchinha, está todo mundo presente. Então, está muito claro. Aqui é a realidade. A sociedade não quer mais, não aceita mais um local onde o crime organizado dê as cartas. Falar que o PSL tem ligações ou evidências com grupos de extermínios, e até mesmo com a morte da vereadora Marielle, é muito grave. É muito grave. Lamento profundamente a morte da vereadora Marielle, que era uma parlamentar que exercia o seu mandato e que não pode, em hipótese alguma, ser privada do direito da sua fala e do direito do seu pensamento. Agora, vincular o PSL? Está tudo errado. Está tudo errado. Aqui se chega, fala o que quer, vai embora, não tem nenhuma responsabilidade, se faz acordo e depois se quebra os acordos. Então, é isso. É isso que o pessoal vem aqui e faz. O governador Wilson Witzel está seguindo exatamente a cartilha que ele propôs na sua campanha e, quando foi eleito, está fazendo. É só isso. Se você não atira num indivíduo que está fortemente armado, você pode ter certeza que ele vai atirar em você. Ele vai atirar em você. É óbvio que nós preferimos que essa pessoa seja presa, seja responsabilizada, seja culpada, pague a sua pena e volte para a sociedade muito melhor. Porque é para isso que existe o cumprimento de pena, para você ressocializar. Agora, não pode dizer, não pode dizer que essas pessoas, que o governo está instaurando no estado do Rio de Janeiro era a pena de morte. É muita irresponsabilidade dizer isso aqui. Criar um apartheid. O pessoal adora vítimas. Adora criar vítimas. A coitada da vereadora Marielle foi uma vítima, mas ela é mais vítima ainda do pessoal, que usa o tempo inteiro a vereadora Marielle para falar de tudo. Não quer resolver nada. Só que as vítimas. Só que as vítimas. O pobre tem que continuar pobre, tem que ficar fomentando essa indústria desgraçada que tem aí nas comunidades funk proibido e de tudo mais. Para quê? Para continuar vítima. Porque é assim que se ganha eleição. Eleição proporcional, porque a majoritária não vai. Mas é assim que se ganha eleição. É assim que se fomenta esse desequilíbrio que a gente tem na sociedade de pessoas que não querem trabalhar. Eu me lembro, quando eu era criança, as pessoas que moravam em comunidades, tinham orgulho da sua comunidade, mas elas falavam, olha, eu quero algo melhor para mim. Eu quero crescer, trabalhar e tudo mais. Agora, tem muitas pessoas, hoje em dia, que você chega, não querem ficar numa situação ali de flagelo porque acham que não, porque isso é legal, porque eu tenho que ter meu valor. Está errado. Está errado. A gente está criando uma coisa de maluco nesse estado do Rio de Janeiro. Quais são os outros estados que o pessoal tem representatividade, de fato? Não tem. Não tem. Não tem. Infelizmente, o morador fluminense se acostumou a ser vítima e fomentados por eles. Só que eu digo, nós não queremos vítimas no estado do Rio de Janeiro. Nós queremos pessoas que trabalhem, pessoas que produzam, pessoas que possam ir e vir tranquilamente. É isso que nós queremos. E pode ter certeza, se nós tivermos que matar um, três, quatro, cinco mil, dez mil, zerar, para que as pessoas de bem possam ir e vir, nós faremos. nunca o policial teve tanta retaguarda como está tendo agora. Nunca. E muitas vezes até, ele até acaba ainda com ranço histórico ali, ressabiando como aconteceu na Lagoa. Como aconteceu na Lagoa. O policial poderia até ter neutralizado com a morte do esfaqueador, mas ele preferiu atirar nas pernas, porque sabe que a política que existia no estado do Rio de Janeiro era que o bandido tem sempre razão. O bandido está sempre certo. O bandido está sempre certo. muitas vezes é até capaz de chegar a esse bandido na audiência de custódia e falar, olha, mas vamos te soltar aqui porque você tentou fazer no amor e o cara reagiu. É isso. E dizer, e lamentar ao ao STJ, se eu não me engano, que está processando a desembargadora Marília Cacho Neves por uma fala dela, que pode não ter ali base em estudos ou base em investigações, mas ela expressou a opinião dela como diversas pessoas expressam várias vezes ao longo do dia, nas redes sociais, nos parlamentos e tudo mais, e ninguém é escrachado como ela é. É uma excelente desembargadora, uma excelente jurista. Tem um histórico intocável, no Tribunal de Justiça, mas é aquele negócio, quando um grupinho que nós conhecemos começa a fazer burburim, todo mundo vai atrás. Digo mais, a imprensa perguntou por que eu tenho a locação de um carro que custa nove mil reais, um carro blindado, devido a trinta e duas ameaças de morte que eu tenho, trinta e duas. Agora, essa casa aqui cedeu um carro blindado, ou seja, não teve isonomia, cedeu um carro blindado a um deputado pessoal ou deputada. eu não tive esse direito, eu tive que alugar. Por que a imprensa não vê isso? É muito estranho essas ligações que tem de alguns grupos, comídias, é muito estranho. O senhor Green Greenhouse, que não é, não é brasileiro, ele veio para o Brasil, fez a sua matéria, que já foi de fato mostrado pela Polícia Federal, que foi através de ataques cibernéticos, que é crime, que é crime, ah, mas não importa a fonte, não, não importa, através de crime, então eu posso extorquir alguém, fazer uma extorsão para conseguir uma informação, dar para o jornalista e aí está tudo válido? E esse senhor deram uma salva de palmas, o pessoal do PSOL, o pessoal do PT, então é essa sociedade que nós temos. Agora, eu quero dizer o seguinte, o governador Wilson Witzel, o presidente Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, foram eleitos democraticamente e com muitos votos e eles vão fazer seu papel. Agora, vocês têm opção, vocês podem berrar, vocês podem gritar, podem tirar a cueca pela cabeça, pode fazer esses troços que fazem na rua de andar mulheres com cabelo embaixo do braço, pode fazer tudo isso, só que nós teremos quatro anos para limpar um pouquinho da desgraça que vocês fizeram. Muito obrigado, presidente. Boa noite. Obrigado.